Estou aqui com Jorge Goulart, artista visual santamariense, que junto com Rafael Hein, edita, ilustra e produz A Cabeça Nefasta, que já em mais de um ano de publicação já tem quatro edições. Boa tarde, Jorge, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Conta pra gente como é publicar quadrinhos no interior do Rio Grande do Sul. Bom, na verdade a gente não tinha experiência nenhuma com quadrinhos, publicação nenhuma. Então, pra nós, assim, é uma coisa bem, tipo, é uma experiência nova, assim. A gente está descobrindo como é que se produz isso, porque não tem experiência alguma, como eu tinha falado. Então, tipo, a noção é mínima, assim. É super experimental, né? Até a gente vê que essa quarta edição, ela é agora em formato de bolso. É uma ideia que a gente tende a ir modificando ela conforme for lançando os próximos. Inclusive, a gente tem projetos novos, assim, que vão viabilizar outras formas também de impressão. No caso, agora, a próxima revista que a gente quer lançar, a gente vai trabalhar com mimiógrafo. Aí vai ser uma... a ideia que a gente produza uma matriz que vai ser usada no mimiógrafo e que as pessoas levem a folha A4 lá pra imprimir a sua revista e levar pra casa, assim. Aí a gente está tentando ir por esses lados, assim, de não ter mais esse formato clássico da revista, assim. Mas que esse zine, ele se modifique, assim. Tem essa mutação, assim. Então já tem coisa nova vindo por aí. Tem, tem. Agora, agora em novembro começa. A gente vai participar do Clube do Desenho, né? Que é uma iniciativa da Sala Dobradiz, também. E a gente vai colocar em prática esse projeto, né? Do mimiógrafo. A pessoa ir lá, levar sua folha e tal. Fazer sua própria publicação. Vai ser meio que uma alternativa pra ter um custo mínimo, assim. E que se possa ainda difundir essa história, né? Essa criação nossa, assim. E como veio a ideia de fazer o Cabeça Nefasta? Isso aí começou, acho que lá em 2006, assim. Quando eu vim pra cá, eu conheci o Rafael. Ele era meu veterano das artes visuais lá. E meio por afinidade, assim. A gente acabou indo morar junto na casa do estudante, ali. E enquanto isso, a gente tava alimentando ideias, né? A gente desenhava, os dois tinham gosto por desenhar e tal. Tinha muita essa ligação. E a gente foi alimentando isso. E só o ano passado que a gente conseguiu, assim, tipo, dizer... Ah, não. Agora a gente tem alguma coisa fechada e a gente tem que fazer alguma publicação. E colocar isso, né? Em prática, assim. Daí foi uma guerra também pra conseguir, porque traz de dinheiro e tal, não sei o quê. Como é que vamos fazer isso, né? Até que a gente conseguiu, assim, de uma maneira bem... Na época foi muito barato, assim, pra fazer, né? Sem edições, assim, uma coisa muito limitada, assim, também. Mas rolou, assim, foi uma coisa bem legal. E foi o que deu até força pra fazer mais, assim, fazer as outras. Inclusive, a primeira pagou a segunda, a segunda pagou a terceira. Foi mais ou menos isso, assim. E tu, como artista, como tu costuma publicar, mostrar tuas obras, além do formato da cabeça nefasta? Então, agora, no momento, assim, eu tô fazendo mestrado em artes visuais lá, onde eu pesquiso também essa situação de difusão da arte, do objeto de arte. E, principalmente, a necessidade desse objeto, enquanto pesquisa artística, assim, se esse objeto realmente é necessário. Então, eu tô trabalhando com muita coisa sobre descarte de objeto de arte. Então, a revista, ela acaba também absorvendo esse tipo de pesquisa e, por isso, ela tá se modificando. Ela tá sendo criado outros formatos exatamente pra trabalhar com essa situação, assim. que não procura uma elitização de um objeto, né, valorizar demais aquele objeto por ser um objeto de arte, assim, mas que tenha essa difusão, assim, que ele encontre outros meios de chegar, assim, de atingir o público. E o que o público tem achado dessa maneira, dessas publicações? Esse modo quase artesanal, assim, de fazer. Sim, sim. Ah, bem legal, assim, tipo, essa parte, assim, de aceitação, assim, é muito engraçado porque quando a gente lançou a primeira revista, assim, que tinha a história do condicionado, assim, é brilho, muita gente veio me falar, assim, que se sentia meio que desenhado ali, né, tipo, ah, eu me identifico com isso aqui, com a situação, assim. Então, era uma coisa muito mais próxima, assim, do que das pessoas, assim. Tipo, a gente tinha uma visão ainda, era uma coisa muito fechadinha, quadradinha, naquele formato. Agora que a gente tá extrapolando isso, que a gente tá conseguindo sair um pouco disso, inclusive na própria história que a gente conta, a gente perdeu essa forma linear de contar histórias, começa a se criar outras coisas, assim, já causa um estranhamento para as pessoas, assim. Pau, o que que... Aí, o entendimento que se tem disso, assim, é que a gente tá transmitindo realmente outra forma de fazer as coisas, assim, e parece que as pessoas estão percebendo isso, sabe? Estão percebendo essa quebra desse padrão que tem o zine ou o quadrinho clássico, assim. Então, eu acho que, nesse sentido, assim, a gente tá realmente atingindo o que a gente deveria, né? Mesmo que sejam aos poucos, assim. Mas me parece que é essa a reação, assim, o estranhamento, uma coisa, assim. É talvez uma liberdade de criação que só o modo independente de produzir possa oferecer, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que se fosse mesmo, se a gente fosse procurar alguma indústria, alguma coisa, eu acho que para conseguir fazer o que a gente desejaria fazer, assim, não valeria a pena, assim, pra uma indústria. Então, como tu falou, assim, é uma coisa que essa forma independente é uma característica dela, de poder fazer outras coisas, fazer outros formatos, assim, sem se preocupar com essa aceitação, né, do produto. E o que tu diria, assim, para um escritor que tá lá com seus escritos guardados, ou um quadrinista, ou um ilustrador, que tá com tudo lá e pensando, ah, eu não vou conseguir editar, não vou conseguir lançar nunca? Pau, o que eu diria, cara? Pau, eu nunca me imaginei dando conselho pra ninguém, assim, mas... Pau, cara, hoje as formas de mídia, assim, elas te possibilitam fazer, tipo, de publicar qualquer coisa que tu queira no momento que tu quiser, sabe? Então, eu acho que o cara que tá lá com isso escondido lá e tal, se ele não perceber isso, assim, os meios que estão ao redor dele, que ele consegue, que ele tem acesso, sabe? Eu não sei, assim, tipo, é difícil pegar e falar pras pessoas publicarem as coisas, fazer as coisas, assim. Sendo que hoje é muito fácil fazer isso, sabe? Eu acho que a geração que a gente vive hoje, ela é... A mídia, ela só tá a favor, assim, do que tu faz, assim, tu tem uma facilidade pra colocar as coisas. Ao mesmo tempo, isso é banal, né? Isso cria uma banalização em cima disso, mas... É uma coisa a se pensar, assim, se tem a possibilidade de publicar, de fazer. Eu acho que o diferencial seria achar outras alternativas de fazer isso, né? De conseguir quebrar e ir quebrando esse padrão, assim, aos poucos. E a gente também tá aqui no Ateliê Casa Nove, que também é um lugar de bastante perversiência cultural e também é onde tu mora. É uma inspiração pra ti, que também conviver com artistas e poder expor, por exemplo, aqui a gente tá num local onde tem exposições, né? Também é um modo alternativo de mostrar o trabalho de todo mundo, assim. Ah, exato. É, o Ateliê também partilha muito dessa ideia, assim, de ser uma quebra de valores que antes a gente... que a gente acaba recebendo, assim, né? Com essa coisa... todo mundo que mora aqui na casa, aqui a gente passou pela academia, a gente fez o... Amiri também fez mestrado, se formando mestrado. Aí ela terminou a licenciatura em artes visuais também. O Heinz se formou em artes visuais. Então todo mundo tem essa vivência da academia, mas ao mesmo tempo a gente partilhava dessa ideia de querer sair disso, assim, de querer achar meios alternativos pras coisas que a gente fazia, assim, se preocupar em passar por toda aquela burocracia que a instituição te coloca, assim. Então isso é meio que um reflexo de tudo isso que a gente tava, tipo, vinha alimentando, como eu tinha falado antes, né? Dessas ideias que a gente vinha conversando, debatendo e tal. Então agora a gente consegue colocar isso realmente pra fora do papel, né? E isso aqui é um reflexo disso, realmente, assim. Eu acho que, inclusive, a cabeça nefasta e o Ateli Casanova, assim, eles são meio que irmãos, assim, as ideias, sabe? Elas nasceram junto. Meio que um é consequência do outro também, assim. E a ideia é continuar com cursos aqui também, como vocês estão fazendo? É, a gente faz algumas oficinas todo mês. Tem alguns domingos que a Miri faz o Cine Clube também, que ela escolhe alguns cílios e tal. Mas a gente também tá aberto a propostas, assim, sabe? A gente fala muito pro pessoal, sabe? Quer expor lá, quer fazer alguma coisa, quer dar oficina. Vai lá e propõe, assim. Porque é isso que a gente quer. Quer movimentar isso aqui. Essa ideia de sair pra periferia, sabe? É exatamente isso, assim, pra que... Abra uns olhos pra esse lugar também, sabe? Que tá fora daqueles centros lá, que nos institui coisas também, nos coloca coisas, sabe? Eu acho que é importante esse movimento, assim, que tem... Inclusive, por causa da própria comunidade que gira aqui, é um pessoal bem... A gente é afastado, né? A gente é periférico de tudo que acontece na cidade, assim. Então, eu acho que é meio que... Essa relação, assim, que a gente produz. Então, pra finalizar, passa pra gente como as pessoas podem conseguir a cabeça nefasta, tem um endereço, um e-mail pra pedir... E também passa o endereço aqui do Ateliê Casanova, pra quem quiser... É, o Ateliê, que ele fica na Coab Frano Ferrari, que é uma vila em Camobie, aqui, fica do lado da universidade. Ela parece ser de difícil acesso, assim, mas não é. Ela é bem de fácil acesso. A cabeça nefasta se consegue aqui, no espaço, ou pelo Facebook, lá a gente tem o contato, cabeça nefasta e tal. E também o Rafael trabalha lá no Boteco do Rosário, nosso famoso Boteco do Rosário. E pode se conseguir lá também com ele. É isso aí. Obrigada por ter participado. Muito agradeço.